E aí Mas tem que descer por ali Vamos descer logo aqui Era bom que você tivesse descido. Vai descendo. Vai descendo, vai. É nada. Fica aqui nesse corredor. Fica aí nesse meio. Vai no meio. Eu vou ver se eu tenho que dar. Vê. Vê. Eita, né? Vê como é bacana. Vê. 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 A gente vai dar um papel Puxa, não é? A gente vai ter aquele chão Que lindo! Que lindo! Deixa eu fazer uma sua! Eu sei! Vamos mudar para o cheque Vai para ali! Para aquela quina!